3 minutos para o grande show Ah, e o Porky Pixel estará na plateia hoje Ah, o fotógrafo de moda do mundo é Netropop Ah, vamos entrar em 3 minutos e eu não tenho nada para vestir Ah, não, 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 não O Porky Pixel só fotografa tendências fashion Assim não dá Prontos para uma super troca de roupa? 2 minutos Meninas, deixem o drama para o palco Será menos dramático se eu puder me vestir primeiro, por favor Que visual legal, eu devia ter pensado nisso Um minuto, já para o palco Obrigadinha por esperar, sua vez Ah, isso dá, me dá só um minutinho Mas só temos 30 segundos Dá para acreditar? A gente devia ter pensado nisso A người da aprendiz com a outra A gente devia ter pensado nisso Oh, vamosker para o teste A legume que e a老師 Um minuto, viu